Música As sementes foram doação do gestor da nossa escola, que sempre apoiou o nosso projeto. Música Semente em mãos e mão na massa, chegou a hora de construir nossas bombas no jardim da escola. Música É preciso quebrar a dormência de algumas sementes, para que elas possam germinar direitinho. Música Com as bombas concluídas, deixamos elas bem quietinhas para secar. Chegou o sonhado momento de executarmos o nosso projeto. Partiu! No busão concedido pela Prefeitura Municipal de Lucianópolis. Música Chegamos na Fazenda Mactuba, onde vamos soltar nossas bombas de sementes. Música Cada bomba de sementes é uma promessa de recomeço. Nos ajude a preservar o meio ambiente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto